Guilherme Borges disse, Renovia em alguns lugares professores acadêmicos da área linguística defendendo a linguagem neutra. O que esse pessoal ganha com isso? Dinheiro. Dinheiro, repercussão, fama, espaço dentro do universo acadêmico. Mas lembrando, até eu compartilhei lá no Twitter, um advogado falou sobre isso, mas isso é óbvio. Até eu vou linkar com o universo dos indo-europeus. O controle da linguagem e o controle da língua, assim como o controle da religião e o controle da cultura, são... Quem faz esse controle tem um papel dominante na sociedade. É uma elite, é uma aristocracia que domina a sociedade, que impõe na sua língua. Inclusive, antigamente havia uma imposição genética também. Quando um povo dominava o outro, eles chegavam ao ponto de eliminar os deuses do outro povo, eliminar, às vezes, fisicamente, destruir o tempo, quebrava os deuses, você colocava a sua língua, obrigava aquele povo a se adaptar à cultura, vendia os homens como escravos, e aí você forçava a mão nessa cultura. O que a cultura woke faz é, como eles já se apossaram das estruturas de poder, da academia, jornalismo, autofuncionalismo, público e tal, eles de cima pra baixo vão impondo a cultura deles. E aí vão alterando a tua língua. Óbvio que essa discussão, por isso que aquele tweet do advogado foi interessante, é uma discussão sobre poder. Não deixem se tornar uma discussão sobre língua. Não, mas olha só, o pronome é tu. Não vai botar porque não é pra botar seus filhos da... É isso. Você não vai botar, entendeu, seu vagabundo? Porque a discussão, no final, é sobre força. E tem que ser sobre força. Não venha dizer que, ah, olha só, porque a nossa língua... Não, não vai botar porque o que vocês estão querendo, e esse é o que eu vou ter que usar. Eu não vou aceitar que um bando de vagabundo, de esquerda, mude a porcaria da minha língua, porque vocês querem naturalizar uma ideia de gênero que não existe pra tornar os filhos dos brasileiros um bando de gente sexualmente confusa fazendo cirurgia pra mudança de sexo. Seu bando de pervertido sexual. É assim que tem que tratar as pessoas. Seus pervertidos sexuais, seus tarados. É isso. Aí vão falar, pô, Marrino, você é o cara do Turbillet Blonde, tá chamando alguém de pervertido sexual? Não, nunca fiz nenhuma perversão. Temer aqui disse que baixaria. Baixaria nenhuma. Baixaria queria alterar a tua língua, a forma como você pensa, meu velho. Isso é uma violência contra você.